É, uma das séries mais queridas do canal vai ser finalizada. Chegou o fim de Naruto Shippuden. Ei, olha o solbão ali. Enfim, vamos ver aqui. Ah, esse aqui já foi. Esse cara já foi. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Rapaz do céu, tem outro aqui. Mano, é dessa vez o Adempoise gente aqui. Amém. Adempoise gente aqui. Passou muito tempo e restaurou toda a vila. E aqui está cada um, mano. Cada um dos inscritos. E deixar o seu like. Seu comentário e sua frase. Aqui está o famoso Whittler Player. O bicho é o Otaku doido. E aqui tem mais dois novos, mano. Que é o TranksBR. Que ele falou parabéns ao novo herói de Konoha. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Foi uma batalha tenso. Vai, um dia quem sabe você supera. Aqui está o Naruto Gamer. Eu tenho certeza que eu serei o próximo Hokage. É, mano. Também espero. Opa. Na verdade tem um outro novo aqui, mano. O Reibison. Oxi. Nome estranho. Nada contra. Eu tenho ultra certeza. Que o Sky vai ser um Hokage. É, mano. Eu acho que eu vou sim. E aqui está o Creeper Gamer. Aqui está o Mutes. Aqui está o Moleque Pirado. Todo mundo que participou dessa série. Aqui está o Naruto Júnior. O famoso Naruto Júnior. Aqui está o... É o Better Sander. É, até hoje eu não sei falar o nome dele. Caraca, mano. Foram 11 episódios. Esse aqui vai ser o 12, né. Mas foi 11 episódios. De aventura, mano. De luta. E... Emoções, né. Porque o último episódio foi muito bom. Caraca, mano. E tristeza também, né. Quando a vila foi toda destruída. É, quem não lembra, mano. Quem não lembra quando o Pain chegou na vila. E acabou destruindo tudo. Que aqueles que não entendem a dor verdadeira. Nunca podem entender a verdadeira paz. Sinta a dor. Aceite a dor. E aceite a paz. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 nova. Aí já teve já a primeira aparição da Duda, onde nós fomos em busca do nosso campeonato Chunin, né? Que era pra se tornar um Chunin, onde nós tivemos que treinar muito, muito, muito pra nós conseguir passar. Servidor aqui, meu Deus do céu. Duda, o que que você tá fazendo aqui dentro do servidor? Oi, tudo bom? Até você tá jogando? Ei, peraí, você tá jogando... Quem que é seu discípulo? Tipo, o meu é o Naruto. E o seu? O meu é o Sasuke? O Sasuke? Tá brincando comigo, né? Não. Quem não lembra do último episódio? A batalha final contra o Pain. Eu quero ver se destruir essa vila, porque eu vou destruir você e vou caçar você, Akatsuki. Vou destruir você. Toma. Foi uma série muito boa. Mas, não se preocupem, porque Naruto e Pudence pode ter acabado. Mas, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, vai começar a nova temporada de Ninja, nesse caso. Que vai ser Boruto Generator. Eu conto com vocês. Obrigado pra você que ter seguido essa série até aqui. Muito obrigado mesmo. Você seguiu esses 12 episódios fielmente. Então, aguardo vocês na nova série. Boruto Chinerito. Até lá. Eu vou nessa. Falou. E fui. Se inscreva no canal e seja um cara radical. Mas deixa o like, deixa o like e seja um cara legal. Lá 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 lá